Minha mãe recebeu a ligação do Google, falando que eu fui selecionada, uma das grandes ganhadoras. Aí, tipo, eu fiquei, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Eu sinto que, pouco a pouco, nós estamos mudando isso, mas ainda assim, a indústria de jogos, e eu acho que de programação e áreas de exatas, em geral, ainda é muito dominada por homens. Vê, tipo, meninas, tipo, meu Deus, eu consegui a bolsa do Change The Game, tanto que isso incentivou elas, e é tipo, uau, eu quero isso, sabe? Eu queria chamar as grandes vencedoras do desafio Change The Game. Isabela Fernandes, Letícia Araújo, eu não sei, eram tantas pessoas maravilhosas, mulheres maravilhosas. Foi incrível isso. A gente conheceu um pouquinho de cada área lá na TEPES. Eu aprendi muito sobre áreas que, às vezes, eu tinha uma certa consciência de que existia, mas eu não sabia o que eles faziam realmente. O sentimento inicial foi, nossa, tem uma equipe. A gente decidiu certas coisas que precisavam mudar e melhorar no jogo. A gente decidiu a arte, a gente decidiu os botões, a gente decidiu o modo de jogo, os poderes. O meu jogo tá, tipo, muito mais perfeito do que eu tinha pensado antes. O Change The Game fez mudanças na minha vida que eram inesperadas. Eu sou uma Letícia muito mais confiante, muito mais inspirada depois disso. Eu tô realmente conseguindo me ver como uma grande programadora, eu tô muito feliz com isso. É bom poder ganhar esse tipo de desafio, porque nós percebemos o nosso valor, fechando essa confiança lá em cima, sabe? Olhar e pensar, não, tiveram mulheres que participaram disso, eu também posso.